Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer a melhor sobremesa pro seu Natal ser inesquecível. A gente vai fazer um super bombom na travessa com um creme delicioso, uma camada de chocolate que tá tudo e ainda morangos. Você pode também fazer com bis, também pode fazer com sonho de valsa, com biscoitos, enfim. Você pode trocar fruta, usar uva no lugar do morango, enfim, usa a sua criatividade, porque a base é essa que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar todo o passo a passo. Então fica até o final desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada, tá bom? E se você ainda não assistiu, eu já fiz um vídeo de farofa natalina aqui. Eu vou deixar nos carros e no box de descrição pra você assistir, porque, gente, essa farofa ficou divina, né amor? Top, top. Marquinhos que fez, ele ensinou pra gente, ficou maravilhosa. Só vai gente, vai lá, vai lá. Agora a gente tem que fazer o que, amor? Provar o doce, né? Vamos provar esse doce antes de demonstrar o praça a pasta? Eu vou provar o doce junto com você. Eu tava esperando por essa. É, antes da gente mostrar o passo a passo. É a melhor parte, Brasil. Vamos lá, que a gente tem que comprovar que o passo a passo é bom, entendeu? Cadê, 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 cadê? É isso, vambora. Deixa eu ver aqui, gente. Eita. Que isso? Que isso? Eu sei que eu vou só filmar, vou até provar o doce. Mande pertinho, amor. Nossa. Que isso? Olha ali, olha ali dentro. Brasil. Pega essa. Gente, tô impactada. Tô impactada. E aí, amor, prova aí. Vou provar aí, atenção. É isso? Amor, é isso. É isso. O ganache tá tudo, gente, sério. Esse ganache que eu vou ensinar pra vocês é muito fácil de fazer. Eu fiz no micro-ondas, vocês vão ver como vai ficar maravilhoso. Agora tá muito gostoso. Eu não vou deixar vocês aqui passando vontade, tá? Então bora pro tutorial. Assiste o passo a passo até o final. E se você fizer aí na sua casa, me conta aqui nos comentários, tá bom? Partiu! Gente, vamos começar aqui com os ingredientes. Então você vai precisar pro creme de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas xícaras de leite, uma colher de sopa, de sopa não, de chá, de essência de baunilha. E aqui o amido de milho, eu coloquei aqui nessa caixinha, mas eu ainda vou tirar daqui. Você vai precisar de duas colheres de sopa de amido de milho. E agora, para o ganache, você vai precisar de duas caixas de morango. Se você quiser, pode usar três, tá bom? Então você vai precisar de duas latinhas de creme de leite e de 300 gramas de chocolate meio amargo, viu? Essas embalagens aqui tem mais ou menos 100 gramas, então eu tô com três aqui, ó. Tem duas dessa marca aqui e tem uma outra da Garoto. Então esses são os ingredientes. Eu vou fazer esse doce. Vai ser um super bombonzão nessa forma aqui, que ela tem 25 cm por 17,5 cm de altura, tá bom? Então vamos começar com o nosso creme agora. Então eu vou começar despejando uma lata do nosso leite com lençado aqui na panela. Gente, eu despejo tudo, eu não deixo sobrar nada. Eu gosto dessas embalagens assim de papel, porque eu consigo apertar bastante e não deixar absolutamente nada na embalagem. Pra usar até a última gotinha. Você também é assim? Me conta aí nos comentários se você também é assim. Agora eu vou colocar duas colheres de sopa do nosso amido de milho aqui dentro e vou misturar. Eu ainda estou com o fogo desligado, tá gente? Ainda não liguei o fogo. Eu vou misturar esses dois primeiro. Olha, misturei bem o leite condensado com o amido de milho, pra ele poder não ficar com uma lotinha, sabe? Então eu misturei o máximo que dá pra ele poder ficar mais homogêneo possível com o leite condensado. E agora eu vou seguir colocando os próximos ingredientes. Agora a gente vai colocar o nosso creme de leite. Duas xícaras de leite. Opa! Eu vou começar a dar uma misturadinha. E agora eu vou colocar a essência de baunilha que tá faltando aqui pro nosso creme. Ficar bem gostoso, com uma textura bem leve, sabe? Aquela textura que não é aquele doce pesado que você sai depois arrependida que comeu. Então, não é assim. Vai ficar uma textura bem leve, bem gostosinha. E aí agora, olha, é só colocar uma colher de chá de essência de baunilha. E mistura. Agora eu vou ligar o nosso fogo em fogo alto e vou continuar mexendo. Eu vou deixar em fogo alto até ele ficar bem quente, com uma textura bem homogênea. E aí depois eu vou diminuir pro fogo médio. E a textura desse creme é a textura de um brigadeiro molengo, sabe? Não é aquele brigadeiro que você enrola. É daquele brigadeiro que você coloca no copinho, sabe? E aí você vai mexendo, nunca para de mexer. Vai na fé que vai dar bom. Só vai. Mexe, mexe, mexe. É isso. Gente, eu adoro essas receitas que tem que ficar mexendo. Porque isso aqui exercita a minha paciência. Meu fruto do espírito da paciência é muito exercitado. Porque, olha, eu não tenho paciência de ficar aqui mexendo, mexendo, mexendo. Mas aí tem que fazer, né? Não tem jeito. Aí a gente trabalha a nossa paciência. Olha, gente, depois de uns 20 minutos... É, 20 minutos. Demora. Falei pra exercer a paciência, então tem que exercer. Essa é a hora. Ele vai começar a chegar nesse ponto aqui, tá vendo? Como se fosse um brigadeiro mole. Então, quando chegar nesse ponto, você pode facilmente desligar o fogo. E agora a gente vai esfriar esse creme. Vou te mostrar como que eu vou fazer isso. Eu peguei aqui um tabuleiro maior que eu tenho. Coloquei um pouco de água no fundo. Vou jogar um monte de gelo aqui. Vou botar todos os gelos que eu tiver na minha geladeira. Vou colocar aqui o creme pra poder esfriar. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar... Eu coloquei uma barra e meia aqui dentro, porque eu não tenho um negocinho de vidro grande. Se você tiver um grande, você pode fazer de uma vez. Como eu só tenho esse aqui pequeno, eu vou dividir em duas vezes. Então, eu botei uma e meia. Vou colocar uma caixinha de creme de leite aqui dentro. Colocar no micro-ondas um minuto. Tirar pra mexer um minuto e depois colocar mais um minuto. Depois eu vou fazer a mesma coisa com a outra barra que eu ainda não fiz. Entendeu? Eu vou fazer metade e depois eu faço o resto. E depois eu junto tudo à nossa ganache. Aí agora eu vou mexer aqui. Mexe, mexe. Só não cabe o micro-ondas e as minhas. Ó, tá ficando bem legal. E agora eu vou colocar aqui mais um minuto. Gente, finalmente a gente vai começar a montar a nossa sobremesa aqui nesse tabuleiro super lindo. A gente vai começar colocando um pouco de ganache pra cobrir o fundo, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Não precisa ser muito, mas uma quantidade ok, né? Generosa. Que a gente é o quê? Generosidade. Agora eu vou começar a colocar morangos aqui em volta, assim, ó. Eu cortei eles pela metade, tá vendo? Vou começar a encaixar eles assim. Que aí eles vão ficar bem bonitos. Eu vou dar bastante espaçamento porque as caixinhas de morango que eu comprei tinham uns meio estranhos. Então acabou que eu descartei vários. Então eu não sei se essa quantidade vai super dar, mas eu vou tentar. E aí, se depois ter bastante morango ainda sobrando ali, eu vou encaixando eles nos buracos, entendeu? Mas eu primeiro vou fazer a volta toda e depois eu vou encaixando. Olha, gente, tá ficando muito legal. Uau, olha que lindo que ficou, gente. Eu montei os morangos tudo aqui em volta, olha, tá vendo? Então agora eu vou colocar esses três que sobraram aqui pelo meio. Só pra não ficar sobrando. Agora eu vou jogar o nosso gostoso, leve e docinho creme aqui. E aí 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 E aí